Nós vamos conhecer mais uma drag aqui de Rio Preto e aprender um pouquinho mais sobre essa arte linda. Olá, meu nome é Leonardo de Souza, eu tenho 26 anos, sou daqui de São José do Rio Preto. Eu comecei a fazer arte drag no teatro em 2017, interpretando a Marilyn Monroe, que é uma grande inspiração pra mim. E a minha drag é Melusine Sparkle. Olha que produção, olha que produção. Eu quero saber como nasceu Melusine. A Melusine nasceu de Cesar. A Melusine, ela nasceu na vontade de interpretar as mulheres fortes que eu sempre vi na minha vida, minha irmã, as minhas mães, as personagens também que a gente assiste, que a gente gosta. Então veio daí que a Melusine nasceu. E o nome? O nome Melusine é porque é dedicado a uma sereia. Eu sou apaixonado pelo sereísmo e aí eu queria um nome que fosse diferente. Então eu não ia ficar no clichê de colocar Ariel, né? Aí eu falei assim, vai ser Melusine. Aí o Sparkle veio porque eu gosto da sonoridade. Aí combinou, juntou o nome? Combinou Melusine e Sparkle. Pronto. Pra chegar nessa produção toda, tudo começa pela maquiagem. E pra chegar naquele resultado, a Melusine começa a nascer aqui, na maquiagem. Começa. É aqui que ela começa a nascer. É como se fosse um processo de trazer ela à vida, sabe? Porque aí do nada você tá se maquiando e você já começa a bater um cabelo que não existe. É todo um processo. É todo um processo. E aí eu gosto de curtir esse processo, né? Porque enquanto eu tô fazendo a maquiagem, eu tô me olhando, eu vou afinar um pouco mais aqui, eu vou erguer um pouco mais ali. Então é um processo realmente de trazer a Melusine. E vocês devem gastar uma grana com maquiagem, né? Vai muita coisa, né? Gasta, porque assim, é muita coisa pra fazer a maquiagem e é uma maquiagem muito pesada, né? Então você imagina, é base de alta cobertura, é delineador, é sombra, é batom, é cílios postiços, porque a gente usa uns cílios que não é convencional, né? Então tem tudo isso. Então quanto mais a gente vai agregando, mais caro fica. Vou deixar o Léo terminar a maquiagem dele e a gente volta pra Melusine. Melusine, foram o quê? Duas horas de maquiagem? Uma hora e meia, duas horas? Umas duas horas e meia, né? De maquiagem. De maquiagem. A gente acompanhou todo o processo. E com o figurino montado, quanto tempo total é de produção? Olha, pra colocar o figurino vai uma hora, porque é figurino, corcelê, meia calça, enchimento, unha postiça. Mostra o tamanho dessas unhas. Gente, tá pequena que eu cortei, viu? Você cortou? Eu cortei. Fui na Amane Curioso. Melusine, qual que é a parte mais difícil de se montar? Tudo? Tudo? Everything. Tudo. Colar a unha postiça, fazer a maquiagem, o peso dos cílios, lente de contato, peruca apertando, dentre outras coisas. Então, assim, tudo dói muito. Salto. E todo o processo é muito demorado, né? Então, até a gente chegar na balada, a gente tem que chegar bem feliz ainda, hein? Então, guerreiras. Guerreiras, muito guerreiras. E você comentou com a gente que a sua primeira montação, o seu primeiro personagem foi pra uma peça de teatro, foi a Merle. Depois dessa primeira montação sua, quando veio a segunda e como é que você decidiu levar isso pra sua vida? Eu sempre quis externalizar a caricatice que eu via na minha mãe. Então, eu comecei a interpretar os trejeitos dela no teatro, eu criei uma personagem. Então, foi algo que gradativamente foi acontecendo na minha vida. Então, eu comecei interpretando a minha mãe, aí depois eu comecei a fazer maquiagem, entrei na maquiagem, interpretando os personagens que eu gostava, personagens de desenho. Então, eu me inspirava muito nesse universo meio child também, né? O universo infantil. E tentava me inspirar ao máximo nesses personagens que eu gostava. Inclusive, você tem uma coleção gigantesca de bonecas. E você realmente lembra essas bonequinhas? É porque eu me inspiro muito nelas, né? Então, cada personagem, história, me inspira muito. Então, às vezes, eu vejo uma personagem e falo, nossa, mas se a roupa dela fosse de tal jeito? Então, eu recrio a roupa dela na minha imaginação, passo por papel, e aí eu vou estudando pra poder criar aquilo, né? E fazer aquilo, criar forma. E como é que foi quando você levou pra sua família que você era drag, que queria ser drag? Como foi isso na sua família, essa aceitação? Eu falei, mãe, vou me montar. Ela arrasou. Olha, pra mim, não foi novidade. Porque eu era modelo, aí eu encerrei minha carreira. E ele tá continuando o que eu sempre sonhei. Então, pra mim, foi super normal. Eu olho ele assim, eu me vejo. É uma realização do meu sonho que ele tá prosseguindo. É um artista, né? Porque isso é um trabalho artístico. Eu acho que todo mundo deveria respeitar um pouco mais, valorizar mais. Porque, infelizmente, hoje a maioria das pessoas não veja como um trabalho artístico, né? Tem muito preconceito atrás de muitas coisas. Então, acho que a gente tem que ter a cabeça um pouco mais aberta, respeitar mais o trabalho deles. Olha, pras mãezinhas e os pais, tem muitas pessoas que não querem isso pros seus filhos. Mas a gente, como mãe, a gente tem que apoiar. Dar o maior apoio. Porque a sociedade já vê de forma diferente. Vê de outros olhos. Agora, a gente, como pai e mãe, a gente tem que apoiar os nossos filhos. Porque, independente, né? Da escolha deles. Então, a gente tem que apoiar os nossos filhos. Eu acho que é um amor condicional. E a gente tem que respeitar, acima de tudo. E o que a sua drag representa pra você? A minha drag, quando eu olho pra minha drag, ela representa a minha alma. Porque nela eu consigo colocar toda a cor, toda a alegria, todo o lúdico que existe dentro de mim. Porque eu vejo o Léo e falo, que sem graça. Aí, quando eu sou a Miluzini, eu posso mostrar um pouco, bem pouco, né? Mas eu consigo mostrar o que tem dentro de mim, o que acontece dentro de mim. A explosão de cores e sonhos e o lúdico. Então, a Miluzini, ela é a alma do Léo. Meluzini, um beijo grande pra você. Parabéns, que maquiagem maravilhosa. Eu não consigo nem passar um rímel direito. Pelo amor de Deus, um beijo. É muita habilidade, né, Lira? Muita.